Fábio Arruda Fábio Arruda nasceu no dia 13 de maio de 1970, na cidade do Rio de Janeiro, mas morou a maior parte da vida em São Paulo. Vem de família tradicional e recebeu desde muito novo educação formal. Decidiu usar seu conhecimento de uma vida requintada para dar aos outros dicas de como organizar e se portar em eventos. Foi desta maneira que se tornou consultor em etiqueta e comportamento. Já escreveu três livros, Sempre, Às Vezes, Nunca, Chique e Útil e Eficiente e Elegante, que já venderam mais de 100 mil exemplares. É isso mesmo, Fábio? É isso, Inês. Você sabe que, primeiramente, é um prazer estar no seu programa. A região do Jundiaí, que eu adoro. E você sabe que é uma coisa gostosa porque minha vida é realmente uma sequência de eventos. Eu acredito que nascer foi um evento, ter vivido todos esses anos é um grande evento, viver os próximos que eu viverei. Eu encaro muito a vida como um grande evento mesmo, um evento muito prazeroso, um evento muito gostoso e pode ser assim para todo mundo. Ninguém precisa ficar com a ideia de que viver é complicado, organizar festa é impossível. Não, é mais fácil do que chorar, você pode ter certeza. E isso a gente vai ver hoje aqui com tranquilidade, dando dicas campeãs para quem queira organizar sua mesa de Natal, sua mesa de Réveillon, ideias para o ano que vem. Até porque não, 2009 está aí, você pode usar essas ideias ao longo do ano. Vai mudando o tema, muda de Papai Noel para Coelho, muda de Estrela para Ovo de Páscoa. E aí, olha só, você tem mesa para o ano inteiro. Ai, que lindo. E essa é a felicidade que a gente quer trazer no programa, para esse mesa especial, né? E você montou quais mesas para nós, Fábio? Olha, de propósito, eu montei três tipos de mesa, porque elas estão mostrando os três tipos de serviço mais frequentes que a gente encontra, que a gente se depara em eventos. Então, é o serviço americano, que é o mais simples de todos. Claro que tudo pode ficar mais sofisticado, mas vamos dizer, na sua execução, ele é sem dúvida mais simples. Nós vamos explicar depois um por um. E aí nós temos o serviço à inglesa, que é um intermediário em mão de obra empreendida. E aí nós temos o serviço à francesa, que é, eu acho mais fácil de ser servido. Mas para organizar, para preparar, ele é um pouquinho mais oneroso, ele exige um pouco mais de preparo. Mas vamos começar pelo americano? Vamos começar. Então, são três mesas. A primeira, eu fiz um almoço. Podia 25, podia primeiro, por que não? Um almoço servido à americana. O serviço à americana, qual é? Todo mundo diz assim, a americana é buffet. É um serviço em buffet. Não é obrigatoriamente só isso. É isso também. O serviço à americana, tudo está reunido na mesma ilha. Ela pode ter o tamanho que for. Pode ser gigante, se você tiver um evento muito grande. Pode ser uma coisa menor. Mas está tudo reunido numa estação de serviço. Ou seja, a gente tem os rechôs, onde está ali servida a nossa refeição. Nós temos os pratos, os guardanapos, os talheres. Aquele arranjo, aliás, está muito simpático. Lindo, lindo. Porque eu peguei uma coluna de vidro, enchi de pimentinhas, ramos de pimenta embaixo dessa coluna. Coloquei bico de papagaio, que é sem dúvida a flor dessa época do ano. Palha, e aí os talheres de bambu, para dar uma rusticidade bem pertinente ao almoço. E os copos e as bebidas também estão nessa nossa ilha-estação. Então, o que é super interessante? Você nota que aqui as pessoas vão circular em torno dessa nossa estação americana criada. Elas vão se servir do quanto elas tiverem vontade, como elas tiverem vontade, e elas mesmas irão se servir. Então, aqui nós não temos um serviço, nós não temos funcionários. Eventualmente, você até deixe, eu sugiro, caso você possa, você deixar um seu, ou uma copeira contratada, um garçom contratado, para uma eventual sujadinha da mesa, alguém que sem querer derruba alguma coisa, pessoas que às vezes apoiam a louça já usada aqui, que o ideal é que você não faça isso, é que você tenha mesas de apoio distribuídas pela tua casa, ou estações de apoio, para que ninguém coloque um prato já usado no meio da louça limpa. Copos idem. Mas, enfim, você tem alguém, mas é uma pessoa que fica mais no stand-by, e ela está observando essa ação toda acontecer. E na hora da premissa da decoração, eu levei muito em consideração, além da rusticidade também, a descontração. Então, essa ideia de você intercalar uma pilha de pratos verde e vermelho, que eu acho que são, sem dúvida, as cores dessa época do ano, eu adoro. Mais o prateado, mais o dourado, e o branco, a gente faz uma festa enorme. Agora, nada impede. Se o seu Natal te parece pink, azul celeste, cor de goiaba, sei lá, cada um tem a sua cor de Natal. Mas isso, para mim, é a minha leitura de Natal. E aí eu vou mostrando, e vocês até estiveram vendo, enquanto eu elaborava as mesas, o que é a mais pura verdade. Quer dizer, tirando todo o material, os talheres, as louças, que são dessas meninas maravilhosas, a da casa e a mesalinho, eu tenho aqui objetos, os objetos que você está vendo são meus, da minha casa. Eu trouxe umas caixas de coisas, antes de vir para cá, eu falei, olha, põe no carro, fulana, põe no carro, eu vou levar lá, conforme for saindo, a coisa vai nascendo. Porque as ideias vão nascendo, né? Não houve um croquis, um estudo, um detalhamento. Nem grandes gastos, né? Nada, coisas que a gente tem mesmo. O bico de papagaia, por exemplo, uma flor, que é a pancete, ela é uma flor baratíssima, então não tem problema nenhum, é a flor da época. Agora, nessa hora, você vê, eu pensei em almoço, o almoço pede uma toalha que me remeta ao lado de fora, mesmo que você não tenha o lado de fora na sua casa. Mesmo que você não tenha um delicioso jardim, um quintal aconchegante. É muito bacana que você remeta jardins, flores, pássaros, a gente tem tudo isso na nossa toalha. Essa toalha jogou para fora de casa, e aí a gente tem, na montagem, a ideia do verde também, intercalando com os copos transparentes, os elos de guardanapo, com esses nós vermelhos, campeão. E aqui, olha, dois objetos que eu, num bazar de Natal, dois anos, adorei. Uns cones pintadinhos, não tem boneco de neve. Fez uma bela composição. Fez, está lúdico, está gostoso, Natal tem que ser assim. E as pimentinhas que você usou num outro evento. Pimentinhas que eu usei num outro evento, são pimentinhas de plástico, elas podem ser usadas, tanto vão valer para esse Natal, como numa feijoada que você faça no meio do ano, como num almoço baiana. Olha que maravilha, quantos usos para essa pimentinha? Vale muito a criação também. Claro, e brincar com ela, brinca à vontade. Vamos conhecer agora a mesa à inglesa. Pois é, olha, o serviço à inglesa, eu acho que é o menos conhecido pelas pessoas. Todo mundo até já esteve com ele, já foi servido dessa maneira, mas é o menos frequente na leitura das pessoas. Porque o que acontece? O serviço à inglesa, o que vai ser oferecido, os pratos, são sempre colocados sobre a mesa, porém, você tem alguém para servir. Você tem funcionários de apoio que servem o que você quer ser servido. Então, o que é a diferença? Você não pega nesses talheres. É muito comum aquela situação em que você chega a essa mesa, você vai se servindo, e imediatamente uma copeirinha, um garçom fala, senhora, só um minutinho que eu lhe sirvo, só um minutinho que eu lhe sirvo. Por que isso é um pouco mais de formalidade? Para que as pessoas que estão organizando esse evento tenham a sua mesa sempre impecável, ela é uma mesa tão minuciosa de detalhes, e aqui, para mim, a ideia é que ela seja realmente a mesa da ceia de Natal. Olha que coisa gostosa, porque aí você tem serviço acontecendo, você tem serviço funcionando, você tem aqui postados, estariam aqui, provavelmente, um funcionário ali, ajudando a servir aquelas duas situações, um funcionário aqui, ajudando a servir as duas situações, e aí alguns detalhes, toda mesa é sempre vista pela frente. Então, o que é importante? Você veja, todos os talheres de serviço, eles estão colocados à frente dos seus recipientes, do lado direito, porque é pela direita que a pessoa segura, estou aqui para poder servir alguém. Tudo tem uma lógica, as pessoas teriam que estar colocadas nessa lateral, se elas vão servir alguém que se aproxima pela frente, elas servem por aqui, e imediatamente elas têm o prato desta pessoa, pode estar apoiado aqui na mão esquerda de quem serve, e ele pode ir servindo as pessoas. Então, eu observo que a leitura da mesa é pelo equipamento. Se eu vejo a mesa completa, copos, talheres, eu sei que estou no serviço americano. A louça não tem aqui? Uma tocha arada. Show de bola, é isso mesmo. Não tem a louça aqui, então esta é uma mesa com serviço inglesa. Essa louça já vai estar colocada, as mesas ali montadas, ou inclusive, até existe a situação em que você não traz a sua louça, e esta louça, você encontra um apoio equilateral. Não é o inglesa perfeito. O inglesa perfeito é aquele onde a sua frente está o seu prato, e você vem com ele com a maior naturalidade. E aqui se serve, os talheres já ficam na mesa, os copos já ficam na mesa. Bebidas são servidas à mesa para os convidados. Tem uns detalhes interessantes na decoração aqui que eu adorei fazer, porque é misturar a sobriedade, a elegância, o requinte da prata com o calor do vermelho, vermelho é uma cor quente, ela exala a vida, calor e tal, e paixão, até porque o significado das cores de Natal é muito interessante. Elas têm um porquê. O vermelho significa realmente o amor e a paixão. O dourado, ele significa a esperança, o sucesso financeiro. A gente tem o verde que vem com a esperança, que vem com a vida, porque o verde floresce e renasce. E a gente tem o branco no intuito da paz. Então, é uma coisa super especial você juntar todos os significados e entender por que as coisas... e vai com a esperança. E vai com a esperança e vai com a esperança. Vou estar com a esperança.